Hoje é domingo e eu fico feliz com domingo que é o dia da gente se falar de novo, estarmos juntos, seja bem-vindo ao culto infantil da geração amarelinha, geração amarelinha é o ministério Infanto Juvenil da Primeira Igreja Batista de Irajá, eu estou muito feliz que você está aqui, hoje que gravamos e colocamos no ar esse vídeo é domingo e domingo é um dia muito feliz para crente, crente gosta de domingo né, crente gosta de todos os dias, mas domingo é um dia especial, é o dia que o Senhor Jesus ressuscitou, mas você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer outro dia da semana, Então Deus seja louvado pela sua vida e pelo dia de hoje, amém? Seja bem-vindo a geração amarelinha, geração, canta comigo, amarelinha, a cada passo mais pertinho do céu, A cada passo mais pertinho do céu, seja bem-vindo o menino e a menina, seja bem-vindo, opa! Seja bem-vindo a menina e o menino, a menina e o menino, sejam bem-vindos ao nosso culto infantil, É onde a gente mata a saudade uns dos outros, não é verdade? Enquanto adoramos ao nosso Deus, muito bom saber que você está aqui com a gente E você sabe, quem sempre vem aos cultos do GA é o detetive O detetive é um personagem que ele tenta dar uma pista, ele é meio misterioso Ele tenta dar uma pista da história bíblica que vamos tratar hoje Só que eu acho que ele chegou atrasado Quem está acompanhando os vídeos do Geração Amarelinha, quem acompanhou quarta-feira Sabe que a Tia Cleide já deu um spoiler de como vai ser hoje, né? Hoje, aliás, é um dia maravilhoso É o dia que nós comemoramos o dia das mães Eu sei que você lembrou, eu sei que você está antenado, antenada E esse ano está um dia diferente, né? Pois é, quarta-feira passada eu avisei que nós teríamos uma homenagem às mães E disse também que estaria conosco, quem? Quem? Hã? A Pipoca Doce A Pipoca Doce é uma palhacinha fantástica E ela vai trazer uma história pra gente, mas engraçado, né? É que o detetive colocou uma imagem, você viu aí, ó Da Pipoca Doce, ok, todo mundo já sabia que ela vinha Quem não sabia, ficou sabendo agora Mas tem a ver com chuva, né? Guarda-chuva Fiquei pensando, o que é isso, hein? Que mistério é esse que o detetive quer desvendar? Palhacinha doce com guarda-chuva Você já imaginou qual é a história bíblica que ela vai tratar? Tem a ver com esse guarda-chuva, né? Tá bom Já, já a gente descobre direitinho Porque agora está na hora do nosso louvor E lembra que nós comentamos Hoje, dia das mães, o G.A. faria uma homenagem? Muito bem O louvor de hoje será dirigido pelo coro infantil Você que é da nossa igreja Você lembra como foi o dia das mães no ano passado? Esse ano está meio diferente, né? Mas tudo bem Estamos obedecendo Estamos nos resguardando Lembra do que a gente tem falado Nós estamos guardados nas mãos de Deus Esse é o tempo de estarmos guardados Mas segue para todas as mães A homenagem do coro infantil Que foi preparado ano passado E ainda fala muito no nosso coração A essas mulheres Que devem ser honradas e valorizadas Vamos adorar a Deus Pela vida de cada mamãe Com o nosso coro infantil Da primeira igreja batista de Irajá Venha louvar com a gente E abençoe a vida da sua mãe Com muita oração e muita obediência Vamos adorar? Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! Me dá leite? Minha mãe! Me arruma? Minha mãe! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! E deixa do jeito que eu estou? Minha mãe! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! Me dá leite? Minha mãe! Me arruma? Minha mãe! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! E deixa do jeito que eu estou? Minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! É bem legal! É bem legal! É bem legal! É bem legal! Quero o meu bem! Quero o meu bem! E não o mal! E não o mal! E quando estou doente! E quando estou doente! Sinto dor! Sinto dor! Dá um remédio! Dá um remédio! Com amor! Com amor! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! Me dá leite? Minha mãe! Me arruma? Minha mãe! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! E deixa do jeito que eu estou? Minha mãe! A minha mãe! A minha mãe! É bem legal! É bem legal! Quero o meu bem! Quero o meu bem! E não o mal! E não o mal! E quando estou doente! Quando estou doente! Sinto dor! Sinto dor! Dá um remédio! Dá um remédio! Com amor! Com amor! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! Me dá leite? Minha mãe! Me arruma? Minha mãe! Quem é que me acorda para a igreja? Minha mãe! E deixa do jeito que eu estou? Minha mãe! Agradeço a Deus que criou! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Tum, tum, tum! Tum, tum, tum! Tum, tum! Meu coração está batendo! Tum, tum, tum! Tum, tum, tum! Ele bate até mais forte! Tum, tum, tum! Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu carinho Mamãe, mamãe, aceite hoje o meu peitinho Quero que você seja feliz Você é tudo o que eu sempre quis Tanto hoje como gratidão Você está aqui Do meu coração Coração está batendo Ele bate até mais forte Hoje é um dia especial Mamãe, você é mesmo genial Eu te amo Muito bem, como foi bom adorar a Deus com a nossa cor infantil, né? Fez a gente relembrar O ano passado foi tão bacana Que as mamães recebam a nossa homenagem Do nosso coração E vamos continuar Agora é o momento Criança ora É aquele momento que a gente para tudo No culto das crianças Para orar com os nossos amiguinhos Lembra que a gente até fala assim Coloca a mão no amigo do lado Coloca a mão no ombro do amigo do outro lado Agora não é a hora de ficar colocando a mão e abraçando, né? Mas vai chegar esse tempo em que vamos reviver isso outra vez Mas hoje é um dia especial mesmo A gente sabe que todo dia é dia das mães Todo dia é dia de dar carinho É dia de obedecê-la, né? É o dia de ajudá-la Mas hoje é um dia que a gente separa especialmente para isso Então se você estiver com a sua mamãe aí na sua casa Coloca ela mais próxima de você E esse momento, criança ora A criança vai orar por sua mãe Aí não estou com a mamãe, eu estou com a vovó Ore pela sua vovó Ah, minha mamãe está distante Você vai abaixar sua cabeça E você vai erguer suas mãos Na direção que você acha que a mamãe está assim E você vai orar com muita fé Se a sua mamãe estiver aí do lado Você pede ela para se ajoelhar Você vai ficar de pé E vai colocar a mão A sua mãozinha Na cabeça da mamãe E você vai orar por ela agora Vamos fazer isso juntos? A mamãe vai se ajoelhar Você vai colocar a mãozinha sobre a cabeça dela A tia está repetindo para dar tempo de acontecer isso aí na sala No quarto Onde você estiver Chamou a mamãe? Mãe, vem! Qualquer coisa Se a mamãe não puder agora Você dá um stopzinho Dá uma paradinha Um pause no nosso vídeo A mamãe às vezes está atarefada com alguma coisa Assim que ela puder Você fala Mãe, pode vir orar aqui comigo? Quando ela chegar Você despausa E você vai orar junto com a tia Cleides Repetindo uma oração Que eu vou falar E você vai repetir Em prol Mediante Para a nossa mãezinha Vamos orar a Deus Para que Deus abençoe a nossa mãezinha Tá? Se ela já está aí pertinho de você Coloca a mãozinha na cabeça dela Ela está ajoelhada Você está de pé E você vai orar assim comigo Repita essa oração Com seus olhos fechados Tá bom? Senhor meu Deus Neste dia Eu sou muito agradecido Pela vida De toda a minha família Especialmente Senhor Eu lembro agora Da vida dessa mulher Tão maravilhosa Que é a minha mãe Abençoa a minha mãezinha Livra ela de todo o mal Guarda a minha mãe Em tuas mãos Ela é muito amada Ela é muito amada Ela é muito amada por mim E para sempre Eu quero ser O melhor filho desse mundo Ajuda minha mãezinha Senhor Em tudo que ela precisa Eu reconheço Eu reconheço Que ela faz muita coisa por mim Me ajuda tanto Então Senhor Que ela sinta o teu amor E que em tudo A minha mãezinha Seja uma mulher Seja uma mulher Vitoriosa Guarda ela Senhor Livra do mal Em nome de Jesus Amém Amém Essa é a mãezinha Que Deus te deu Alguém especial Em sua vida Se você não tem mais A sua mãezinha Por perto Se ela já está Com o Senhor Jesus Como a minha está Você pode nesse momento Agradecer a Deus Pela mulher Que você teve Na sua vida Por essa influência Boa Que é ter uma mãe Na vida Muito bom Nós vamos agora Para o momento Dos dízimos E das ofertas E você já sabe Como é que a gente faz No GA né Estou falando Para dar o tempo De você Que não separou A sua ofertinha Ir lá e separar agora Nós fazemos assim Cada criança Separa a sua oferta E nesse momento Que os cultos Não estão acontecendo Na nossa igreja Nós deixamos A nossa oferta Separada Perto de nós No culto Porque já já Vamos consagrar Vamos agradecer A Deus Dizendo Senhor estou entregando A minha oferta Para o sustento Da sua casa E aí O que a gente faz Depois Tia Cleis Nós entregamos A nossa oferta Nas mãos Do nosso pai Da nossa mãe Porque o que Que eles vão fazer Eles quando forem Entregar As ofertas Deles Seja por transferência Bancária Ou na hora De pagar o boleto Que é gerado No site Então o papai E a mamãe Pode fazer isso Ir pessoalmente Ou podem fazer Uma transferência Do banco Deles Para o banco Da igreja Através do celular Do site Gerando um boleto Isso tudo é pai e mãe Que sabe fazer Mas você Separa a sua oferta Eu vou te chamar Igual a gente faz No culto infantil Por idade Tá legal Fica atento Na hora que eu te chamar E aí depois Você entrega Na mão do papai E da mamãe Que eles vão juntar Com a ofertinha Deles E nós todos Vamos continuar Abençoando A nossa igreja Então podemos cantar Aquela musiquinha Que chamamos As crianças por idade Você já está preparado? Muito bem Vamos comigo? Até os de 5 anos Até os de 5 anos Até os de 5 anos Já podem ofertar One Já podem ofertar Two Já podem ofertar Three Muito bem Chamei os que tem Até 5 anos Então agora é Seis e sete anos Seis e sete anos Seis e sete anos Já podem ofertar One Já podem ofertar Two Já podem ofertar Three A gente coloca esse inglês No meio Para dar assim Um compasso Um ritmo E alegrar Mas ainda falta Já chamei até os de 5 Os de 6 Os de 7 Agora é hora De quem gente? Claro Dos pré juniores Daqui a pouquinho Eles já estão Nos juniores também Olha que coisa boa Vamos chamar Somente os de 8 anos Somente os de 8 anos Somente os de 8 anos Já podem ofertar Já podem ofertar Já podem ofertar Two Já podem ofertar Three Muito bem Chamamos todas as crianças Os juniores também tem o culto deles De 9 a 11 anos Às 17 horas de hoje E também fica o culto lá Para ver se quiser amanhã Ou depois Ou depois Mas às 17 horas Aqueles que tem de 9 a 11 anos Também vão ter a oportunidade De ofertar Se não ofertarem agora Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Você separou a sua oferta? Então agora Eu quero que você vá lá Pegue a sua oferta Coloca na sua mãozinha assim Bem perto do seu coração Que ama ofertar Não é? Colocou na mãozinha? Fecha os seus olhos Nós vamos orar a Deus E você vai repetir Essa oração também Tá certo? Fechou os olhinhos? No 1, 2, 3 A gente vai começar a orar Tá bom? 1, 2, 3 Fala assim comigo Senhor Jesus Cristo Eu entrego a ti A minha oferta Do meu coração Porque eu amo Ajudar a minha igreja Eu amo Fazer parte Da obra do Senhor Receba Jesus Com muita alegria Essa oferta que eu entrego E faço isso Em nome do meu Salvador Jesus Cristo Amém Amém? Então você deixa a sua ofertinha E depois entrega para o papai e para a mamãe Para eles juntarem com as ofertas deles Tá bem? Pois então Agora está na hora da palavra de Deus Você está com a sua aí? Eu estou com a minha aqui Porque quando a gente vai para culto A gente vai com a Bíblia, né? A gente não gosta de ir para culto sem Bíblia Não tem graça, ó Muito bem Pega a sua Bíblia E já está com ela? Ai que orgulho Fiquei feliz agora, hein? Muito bem Nós vamos abrir A palavra de Deus No livro de Efésios Lembra daquela música? Do Diante do Trono Os livros da Bíblia Canta comigo Mateus, Marcos, Lucas e João Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios Galatas, Efésios, Filipenses Colossenses, Tessalonis Tessalonis Olha que coisa boa Eu abri em Galatas Coisa boa é você conhecer a palavra de Deus Olha que coisa boa é você cantar a palavra de Deus A gente já sabe que depois de Galatas vem Efésios Efésios, capítulo 6 É o número grande, né? E versículo primeiro, número 1 Que é o número pequeno Eu acho que você deveria conhecer mais essa música do Diante do Trono Fala do Antigo Testamento Os livros do Novo Testamento O total de livros Rapidinho você memoriza E você vai saber pra sempre a ordem dos livros Vai te ajudar Tá todo mundo aí com a sua Bíblia? Vem cá, você tá lendo a Bíblia todos os dias? Você sabe que criança que lê a Bíblia Ela é muito mais feliz, né? Porque a Bíblia, ela dá o caminho da felicidade Você deveria ler a Bíblia todos os dias Se você ainda não sabe ler Pede pro papai e pra mamãe ler pra você Pai, mãe, avô, avó Quem mora dentro de casa Ama ler a Bíblia pra gente Se você já tem mais idade e sabe ler Você vai pegar a sua Bíblia Vai num canto Num local que seja mais calminho E você vai ler a Palavra de Deus e falar assim Senhor, o que o senhor quer que eu aprenda com essa leitura que eu fiz? Vamos ler mais a Palavra de Deus, tá? Quem está aí com a sua Bíblia? Já abriu a tia? Deu um tempo bom, hein? Efésios, capítulo 6, versículo 1 Vamos ler juntos? Não tem problema se você tem uma palavra diferente Da palavra que está na Bíblia da tia Tá certo? Leia, eu vou ler também E vamos já já fazer uma outra coisa pra gente memorizar Pra sempre esse versículo Efésios, capítulo 6, verso 1 Diz assim Filhos, vamos juntos? De novo Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo E é tão bonita a continuação no verso 2 Diz assim Honra teu pai e tua mãe Lembrando lá dos 10 mandamentos que Deus deu pra gente através de Moisés, né? E ele fala Este é o primeiro mandamento com promessa Porque se você lembrar dos 10 mandamentos Quando fala que nós deveríamos honrar pai e mãe Diz assim Para que se prolongue os seus dias na terra É uma promessa Primeiro mandamento com promessa Tem a ver com a gente Filhos E por falar nisso Nós vamos usar os nossos gestos Para nunca mais esquecer Efésios, capítulo 6, verso 1 Vamos já guardar Tudo que nós falamos desse versículo Não é difícil Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Vamos falar sem olhar Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Vamos fazer com um gestinho? Filhos Porque está falando com a gente, né gente? É Às vezes a gente acha que está falando com outra pessoa por aí Não, está falando com a gente Filhos Então você vai fazer assim O gesto primeiro Filhos Obedeçam a seus pais no Senhor Por que que é assim? Sinal de continência Continência É isso que um militar faz Quando ele vê outro militar com uma patente superior Quando o soldado vê o sargento Quando o capitão vê o major Ele, ó Bate continência Os pais são assim, né? As nossas mães, ó Gente com patente superior Mais autoridade Então vamos lá? Filhos Você já sabe Está falando comigo e com você Filhos Está falando com a gente Obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é Faz assim com a sua mão E deixa os ossinhos, ó Se encaixarem, está vendo? Pois isso é justo Ó Não é assim, ó Não é assim, ó É assim, encaixado Aquilo que é justo Anda bem Está certinho Encaixado É certinho para Deus Que nós obedeçamos Os nossos pais Então vamos lá? Filhos Obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Isso é justo Vamos novamente? Filhos Obedeçam a seus pais no Senhor Pois isso é justo Não vamos esquecer mais Essa passagem está Onde mesmo? Hein? Tem a ver com o selo, hein? Vou falar no final Essa passagem O endereço dela é Efésios Que vem depois de Gálatas Efésios Capítulo 6 Verso Primeiro Muito bem Está lembrado Está lembrado Está lembrada Que o detetive apareceu Com a palhacinha pipoca doce Nossa querida E ela estava com um guarda-chuva Vamos descobrir o que isso tem a ver Esse guarda-chuva Ah, eu tenho certeza Que a palhacinha pipoca doce Vai contar com a gente Com a maior alegria Com a maior alegria do mundo Ela vai contar Porque agora chegou a hora Da mensagem Trazida pela palhacinha Pipoca doce Nossa amiga querida Então não saia daí Eu vou ficar atenta Para não perder nada Do que a pipoca doce vai falar Fica atento Fica atento Gente, vocês ouviram isso? Vai cair uma grande chuva Ainda bem que eu tenho meu guarda-chuva Mas nós precisamos ir para um lugar seguro Venham comigo Ai, isso me lembra uma bela história Deixa eu contar para vocês Noé ficou viajando por aí Em uma arca entrou E o mal não pôde o destruir Noé ficou viajando por aí Em uma arca entrou E o mal não pôde o destruir Sabe? Havia um tempo Em que as pessoas eram tão mais Mas tão mais Que Deus ficou muito, muito, muito triste Mas vocês sabem que Que a humanidade continuou muito, 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 muito triste com isso Então ele disse Eu vou limpar a terra E ele limpou E ele limpou Sabe como? Com o dilúvio Dilúvio Não sabe o que é dilúvio? Dilúvio é muita, 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 muita chuva Mas Deus amava tanto Noé E toda a sua família Que preservou a vida de Noé Sabe como? É, Deus mandou Noé Construir um grande barco Isso E esse barco se chama arca E ele disse E ele disse Noé construa uma grande arca Com três andares E vários compartimentos E eu fico aqui pensando Gente, o que será que essas pessoas não acharam de Noé? Ai, ele é louco Um velho gagá Sabe por quê? Nunca havia chovido na terra Até então Então como acreditar no homem Que dizia que ia chover Se ninguém sabia nem como era uma chuva? Pois bem Mas Noé Confiava em Deus Sabia que tudo aquilo que Deus havia dito para ele era verdade Então ele continuou construindo a arca E você sabe Que foram cento e vinte anos Para que Noé terminasse a tal arca? E você sabe que durante todo esse tempo Noé sempre convidava as pessoas a entrarem na arca E ele dizia Gente, venham, entrem na arca Vocês precisam ficar seguros Abrigados Deus disse que vai vir uma grande chuva Vocês precisam se arrepender De tudo isso que vocês estão fazendo de errado E Deus vai perdoar E vocês vão se salvar E você sabe que ninguém nem dava confiança para Noé Viravam as costas para Noé E continuavam vivendo a sua vida errada Então Noé finalmente terminou a sua arca E quando Noé terminou a sua arca Linda, de três andares Deus disse Noé, chegou a hora Agora você vai entrar na arca com a sua família E vai levar um casalzinho De cada animal De cada espécie Macho e fêmea Assim Noé fez Colocou um casalzinho De cada espécie E todos entraram na arca Junto com Noé E sua família E você sabe que Quando Deus fechou a porta da arca Começou Plim, 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 plim Começou a chover Mas começou a chover Tanto, tanto, tanto Muita chuva, muita chuva Era muita chuva, era muita chuva Era muita chuva, era muita chuva Era muita, muita, muita chuva Até que, de tanta chuva Cobriu toda a terra E a palavra de Deus A Bíblia vai dizer Que até as mais altas montanhas Foram cobertas de água Então, Deus resolveu soprar sobre a terra Um grande sopro E sabe o que aconteceu? Vamos ver? De repente A arca começou a flutuar Começou a flutuar Começou a flutuar Começou a flutuar Até Que ela foi parar No monte Ararat Então, Noé pensou Vou soltar uma pombinha E ele soltou Três vezes A primeira vez A pombinha Voltou Porque ela não encontrou Nenhum lugar seguro Para pousar A segunda vez Ela foi E voltou Com um raminho De plantas Ah, isso significava Que as águas Já estavam baixando E a terceira vez Ela não voltou Sinal de que Ela havia encontrado Terra seca Então, após sete dias Deus falou com Noé 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 Pode descer Da arca Com toda a sua família Então, Noé desceu E desceu também Com os animais E ele fez uma promessa Colocou um lindo arco Colorido no céu E disse para Noé Noé Nunca mais Eu destruirei a terra Com água Essa é a promessa Que eu faço a você Então Essa história Nos mostra que Noé ficou Obedecendo E aí no final Ele venceu Tudo Venceu o que? Noé venceu os deboches Noé venceu O medo Porque com certeza Ele também teve medo Mas no final Quando ele obedeceu Ele viu a recompensa Voltou a conviver Com a sua família Em terra seca Com todos os animais E as bênçãos de Deus Sobreviva dele Então, olha Hoje Ainda existem Muitas pessoas Mas não é verdade Mas eu tenho Uma boa notícia Para você Deus também Continua o mesmo E ele nos ama Tanto Que fez uma arca Para nós Sabe qual é Essa arca? Essa arca Se chama Jesus E todo aquele Que desejar Entrar na arca Viver com Jesus Viverá Feliz Viverá em paz Terá tudo Que necessita Para ter Uma vida Feliz Então não se esqueçam Entrem na arca E obedeçam a Deus Porque ele sim Deseja nos abençoar Um beijo grande Da Pipoca Doce Gente Eu amo A Pipoca Doce Gente Olha que palavra Tão bacana Que ela trouxe Para a gente Simples Bonita Dinâmica Ai amei Amei aquele Guarda Chuva Muito legal Cada parte Dizendo uma parte Da história E sabe o que Que eu aprendi Hoje com a Pipoca Doce Que a obediência Nos faz vencer Nos faz vencer Assim como Noé venceu Ele foi obediente Ao Senhor Nós devemos Ser obedientes Aos nossos pais Hoje é dia das mães Hoje deveria ser Chamar Assim ó O dia da obediência Deveria ser o nome Desse dia O dia da obediência É claro que filho Filha Deve obedecer sempre Mas deveria ter um dia Para a gente valorizar Mais a obediência Porque amar mãe Significa isso Ser obediente E viu que coisa bonita Que ela falou Existe uma arca Quer dizer Ela está comparando Existe uma arca também Que guarda Todos nós do mal Essa arca Se chama Jesus E eu quero te convidar Para ser um filho de Deus Criança Esse é um momento Muito importante Se você nunca Recebeu a Jesus No seu coração Se você nunca Chamou Jesus Para ser o seu amigo Você vai abaixar a cabeça Vai fechar os seus olhos E vai colocar a mãozinha No coração Se você é uma criança Que já fez isso Você vai levantar A sua mãozinha Enquanto eu estiver orando Você vai falar assim Senhor Salva crianças Senhor Salva crianças Você vai repetir isso Até quando a tia acabar de orar E no final você vai dizer Em nome de Jesus Amém Tá bom? Quero falar com você Criança Que nunca chamou a Jesus Para ser o dono Da sua vida O seu amigo maior Se você quiser fazer de Jesus O seu amigo Você vai colocar a mão No seu coração Chamando ele Para ser o seu salvador O seu dono E eu vou falar Agora uma oração E você vai repetir Entregando a sua vida Para Jesus Tá bem? Fecha os seus olhinhos Criança, crente Já sabe o que fazer Fecha os seus olhinhos Se você quer receber a Jesus Como seu salvador Coloca a mão no coração Repete comigo assim Meu Senhor Deus Meu Jesus amado Eu te chamo agora Para ser O dono da minha vida O meu salvador Porque agora Eu me entrego a Jesus E faço de Jesus O meu melhor amigo O dono da minha vida Eu te amo Senhor E quero te amar Para sempre Usa minha vida Quebra todo o mal Contra mim E contra a minha família Porque a minha casa Pertence a Deus E eu me entrego A Cristo Em nome de Jesus Amém Amém? Se você fez essa oração De entrega A gente só precisa fazer Essa oração Uma vez na vida Você guarde Para sempre O dia de hoje O dia que você recebeu Jesus Como seu salvador No dia das mães De 2020 Ai que coisa linda Esse é o maior presente Que você pode dar Para a sua mamãe Mas tem mais uma coisa Também Nós vamos falar Agora Sobre o Vou chegar para cá Sobre o selo GA Lindão O selo GA Tem uma tarefa Tão legal hoje Ó Tarefa dupla Porque você sabe Que criança GA É outra coisa É esperta na Bíblia É esperta nas coisas E gosta mesmo De amar a Jesus Tarefa dupla Primeira Você vai fazer A releitura De uma passagem bíblica Que eu fiz No início Antes da mensagem Fizemos juntos Teve até Jastinho Tá lembrado Do Jastinho? Você vai ler de novo Você vai meditar Vai orar Vai falar com Deus Senhor O que eu vou aprender daqui? Como que o Senhor Pode me ensinar aqui? Você vai falar com Deus A respeito Dessa passagem bíblica E aí Você vai deixar Nos comentários Aqui do Youtube Eu não posso colocar Um selo pra você Porque aqui Não aceita imagem Mas você vai pedir Pra um adulto Um papai Uma mamãe Um jovem Um irmão seu Alguém de dentro Da sua casa Que tem Facebook Porque criança Não deve ter Facebook Facebook é a partir De uma data De uma idade Quando a criança tem Significa que ela Mentiu a idade E nada que começa Com mentira É bom Tá bom? Então um adulto Vai clicar no link Do Facebook Que tá aqui Que é o Facebook Do Geração Amarelinha E lá Você vai dizer Que você fez essa tarefa E tem uma segunda tarefa Você hoje vai escrever Uma carta Para a sua mãe E você vai dizer Pra ela O quanto você a ama Que você quer Obedecer Mais ainda E você quer De verdade Ajudar a sua mãe Pergunta pra ela Mamãe Como eu posso Te ajudar mais? Diz pra ela Tudo que tá no seu coração Tia Eu não sei escrever direito Faz um desenho lindo Mãe Ama isso E ela vai guardar Pra sempre Essa cartinha Desafio duplo Do nosso selo GA de hoje Passagem bíblica E carta De gratidão Carta de amor A sua mamãezinha Posso fazer pra minha avó? Se você não tiver A sua mamãe com você Pode fazer pra sua avó Sim Deve fazer E aí Lá no Face Do Geração Amarelinha Que o link Tá aqui embaixo A gente consegue Postar pra você Tchau senhor O seu selo GA Viu? Consolidando Confirmando Que você fez a tarefa Deixa lá o seu comentário A partir do link Que nós disponibilizamos Aqui embaixo É só clicar E ir pra lá No comentário certinho Gente Foi uma benção Estar com vocês hoje Amei a participação Da tia Pipoca Essa nossa palhacinha Maravilhosa Tia Adna Um beijo No seu coração Que você é benção Grande no GA Todos os tios E todas as tias Do Geração Amarelinha Tem assim O meu afeto A minha admiração Ó Sou louca Por vocês Criança Dia das mães Dia de você Demonstrar ainda mais O quanto você ama Essa mamãe Um dia de você Obedecer Ainda mais Mas lembre-se Todo dia É dia De você honrar Essa mulher Que cuida de você Que ama você Demais da conta Tanto é que você existe Você não deixou De existir lá atrás Você tá aqui Por conta desse Grande amor Que ela teve Por você Viu? Ó Um beijo No seu coração Fica firme Eu acho que você Deve preparar Um lanche Pra sua mãe Eu acho que você Deve trazer Copo d'água Pra ela Eu acho que você Deve fazer Um suco Pra ela Preparar Cafezinho Que é fácil Os mais velhos Já sabem Articula melhor Ó Uma bandeja Ali com um pãozinho Um biscoitinho Faça uma surpresa Pra sua mãe E ela ficará Muito feliz Eu tenho certeza E falo Por experiência Própria E gente Hoje nós teremos No segundo vídeo Do GA De hoje Que aí é Jamais voltado Para os juniores De nove a onze anos Mas você também É nosso convidado Nós teremos A presença Do Pastor William Pastor de adolescente Da nossa igreja Os juniores Daqui a pouquinho Estarão Os adolescentes Pastor William Estará conosco Trazendo uma palavra De Deus Ao nosso coração Ao meu Ao seu Então Fiquem com Deus Um beijo No coração De cada mamãe Você sabe Que muitas delas São tias no GA A vocês O meu carinho O meu reconhecimento O meu amor A minha admiração Vocês são muito Guerreiras Gente Um beijão Com as bênçãos De Deus Tchau crianças Minhas ovelhinhas Lindas A gente se vê logo Quarta-feira tem um vídeo Domingo tem dois vídeos Do GA Vamos ficar juntinho Tá? Tchau 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 Tchau